O Palácio do Itamaraty já está pronto para receber a presidenta Dilma Rousseff e os líderes de Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela na 48ª Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul. Presidentes de países associados ao bloco também estarão presentes no encontro, que vai discutir a adesão da Bolívia e um acordo de livre comércio com a União Europeia. A equipe da TVNBR está no local e faz a cobertura completa do evento ao vivo.